Cineasta premiado, Pedro Almodovar, tem como traços marcantes em sua obra a abordagem de assuntos como a sexualidade, a transgressão e o universo feminino. Com bastante ousadia, ele trata de temas considerados tabus. O Almodovar, ele tem uma ousadia, não apenas no sentido de tocar em temas que são polêmicos, mas também na abordagem, porque ele consegue fazer graça com coisas que são muito sérias e consegue tratar coisas muito sérias de uma forma muito pesada também. O Almodovar, o que eu sinto no Almodovar é que ele é uma pessoa que não tem meio termo e isso é sensacional no cinema dele. A professora conta que descobriu Almodovar nos anos 80, quando assistiu ao clássico Mulheres, à beira de um ataque de nervos. Foi um espanto para todo mundo que assistiu o filme, porque era totalmente diferente do que a gente estava acostumado. Muita cor, um nonsense nas cenas, que não era uma coisa mais habitual do cinema da década de 80, um roteiro totalmente amalucado e divertido, muito divertido. Atores e atores e atrizes totalmente fora dos padrões que a gente normalmente via no cinema norte-americano e mesmo no cinema europeu. Então foi todo um conjunto de fatores que apresentou o Almodovar para nós, para uma geração, de uma forma assim, olha, isso é diferente. Os filmes de Almodovar também consagraram atrizes como Carmen Maura e Penélope Cruz. Estudante de jornalismo, Gabriel também se encantou pela obra do cineasta espanhol, que para ele traz mais vida à tela grande. A fichinha do Almodovar a gente sente o cheiro, a gente sente a textura desse filme, ao mesmo tempo que é diferente, ele tem uma pegada que é muito interessante. No filme Maus Hábitos, a Almodovar faz uma sátira à Igreja Católica. Poder assistir um filme de Pedro Almodovar na telona é um privilégio que muitos aguardam ansiosamente. Estou apaixonado, estou gostando muito da obra dele, já consigo classificá-lo como surrealista contemporâneo.